Não tenho tempo pra chorar Dividir o amor não vai dar Porque se não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de tu lembra se sente em solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que nunca sorte uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo se encontrar na direção Se vira aí Vai ser chora de amor Vai virar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor no meu coração Eu não sou o homem de brincar Eu odeio a traição Dividir o amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo se encontrar na direção Se vira aí E vai ficar sem rumo se encontrar na direção E vai ficar sem rumo se encontrar na direção Não vai encontrar na direção Não vai encontrar na direção E vai ficar sem rumo se encontrar na direção